muito bom dia querido amigo do programa encontro com a vida com mais com muito prazer eu entro mais uma vez aqui na sua casa através da sua televisão da sua internet seu celular enfim onde você estiver que você seja muito abençoado que através das palavras que esse programa traz pra você da palavra de Deus a sua vida seja muito melhor eu quero agradecer mais uma vez o pastor Arilton pelos recados de saúde e esse é o nosso momento de oração eu sou o pastor Sidney da Rosa e nós estamos aqui durante a semana inteiro pra orar com você pelos pedidos que chegam até o nosso programa eu tenho minhas mãos aqui alguns desses pedidos e eu gostaria de compartilhar com todos vocês pra que juntos nós nos juntemos numa corrente de oração por esses nossos amigos que acreditam no poder da oração na verdade a oração no poder não tá em quem faz a oração mas em quem ouve a oração Jesus Jesus Cristo o justo ele é o justo que ouve a nossa oração apresenta diante do pai intercede por nós com perfeição e por isso o nosso advogado nós podemos com confiança apresentar a ele as nossas petições e olha só chegou pro nosso programa aqui o pedido da Josi Silva e ela diz o seguinte bom dia a todos pastor peço oração pelo meu filho Cristian que Deus lhe dê forças pra sair dos vícios das drogas e bebida ô Josi eu fico imaginando o que se passa no coração de uma mãe ao ver o seu filhinho né que você um dia gerou uma criancinha cresceu agora aprisionada pelo vício das drogas e da bebida vamos orar pelo Cristian Josi continue orando pelo seu filho e nós vamos clamar pra que um milagre aconteça na mente dele e ele seja liberto de qualquer vício que o destrói sua saúde a sua vida espiritual a sua mente vamos orar pelo Cristian Josi nós também recebemos o pedido da Maria Fernandes e ela diz peça oração pelos meus filhos irmãos e pai o José por meu marido nos vícios e saúde da Tailane Tami Dudu Tia Nina Pedro Henrique Wesley Márcia e o emprego pro marido Everaldo Márcia você colocou toda a sua família nas mãos de Deus né é muita gente gente que você ama e nós vamos orar pelos seus amados entes os seus as pessoas que estão no seu círculo familiar para que Deus age e salve toda a sua família ajude seu emprego o seu marido a conseguir o emprego Everaldo e também pelos vícios né que algumas pessoas da família ainda também estão aprisionados vamos orar pela sua família Márcia o próximo pedido vem da Idenir Costa e ela diz o seguinte quero agradecer a Deus por todas as bênçãos concedidas obrigado que bom Idenir que você veio agradecer o nosso Deus aqui no programa e peço oração pelo trabalho que tenho com as crianças do primeiro ano sei que é um desafio são muitos porém com Deus eu posso vencer Denir imagino que essa turminha deve te dar um trabalho né aquela gurizada cheia de energia aquela meninada não é fácil mas Idenir se Deus te colocou aí ele vai te abençoar vai te capacitar e você vai ser uma ótima professora para eles ensinando eles sobre o amor de Deus através da sua vida né que Deus te abençoe Denir na sua missão aí de educar e o pedido também da Marília Garces Marília diz o seguinte peço oração pela minha família e que o Espírito Santo venha resgatar e converter o meu esposo continuo orando Marília pelo maridão meus filhos o Francisco Leonardo e as suas famílias que escolheram então toda a família né que seja feita a vontade de Deus na vida do meu filho Francisco e Alice e que essa criança venha com saúde opa tá vindo tá vindo um netinho é isso Marilice que eu entendi que Deus abençoe essa vida que está vindo que venha com muita saúde realmente e quem sabe esse filhinho esse netinho pra você ajude o coração do papai da mamãe dele a estarem cada vez mais perto de Jesus nessa manhã eu escolhi um texto da Bíblia pra nós meditarmos antes da oração no salmos no salmo trinta e sete da Bíblia é um salmo que nós estudamos durante a semana toda ele é um salmo em ordem alfabética do alfabeto hebraico e na quarta letra do alfabeto o Dalet nós encontramos no verso sete a seguinte mensagem de Deus pra sua vida descanse no senhor espera nele não te irrites por causa daquele que prospere em seu mau caminho por causa do que realiza os seus maus desígnios descansa no senhor espera nele que você possa descansar nos braços de um pai que te ama use a oração você pode lutar com Deus em oração mas quanto ao a resposta da oração descanse confie no senhor e descanse nos braços dele e com esse pensamento eu gostaria de convidar você pra agora fechar os seus olhos e no início dessa manhã vamos começar orando ao nosso Deus ore comigo nesse momento ó pai amado nós abrimos o nosso coração ao senhor no início desse dia nós não queremos viver um dia longe do senhor nós não queremos viver um dia com os nossos próprios planejamentos não senhor nós queremos colocar tudo em tuas mãos para que conforme a tua vontade que é soberana perfeita a tua vontade se faça em nossa vida nós apresentamos ao senhor aquilo que enche o nosso coração talvez de aflição e nós queremos aprender a descansar porque nós entregamos o nosso problema o nosso fardo nossa preocupação nas mãos de um Deus todo poderoso e todo cheio de amor por isso o senhor nos ajuda a descansar no senhor eu quero apresentar em tuas mãos os pedidos que aqui foram mencionados por essas famílias grandes que receberam agora nome a nome menção eu queria colocá-los todos em tuas mãos oro também por essa vida que está vindo esse bebezinho que está sendo é crescendo no ventre da sua mãe e oro por aqueles teus filhos que estão aprisionados por vícios por drogas e bebida que pelo poderoso nome de cristo jesus essas algemas sejam quebradas estracelhadas e que pelo poder de cristo sejam filhos que sejam libertos de todo esse mal eu peço a tua benção por cada família se dobra perante o senhor que busca a tua presença dentro de casa que lê a bíblia que ora que busca a verdade que eles encontre no senhor a resposta maior para todas as suas petições entrego esse dia e essa família que nos assiste em tuas santas mãos em nome de jesus amém muito bem querido amigo querida amiga chegou agora o momento de juntos estudarmos a bíblia aqui no programa encontro com a vida que bom ter a sua companhia né todas as vezes que pegamos nossa bíblia estudamos deus nos está falando e todas as vezes que oramos estamos falando com deus é através dessa prática espiritual de conversar com deus e de ouvi-lo que nós crescemos em graça crescemos em espiritualidade e esse o objetivo desse programa nessa temporada estamos estudando sobre vários salmos da bíblia e hoje vamos estudar um salmo muito bonito que é o salmo 91 você já percebeu que em várias casas que a gente chega você encontra ali uma bíblia aberta exposta visível para todos normalmente essas bíblias estão abertas no salmo 91 e porque as pessoas abrem nesse salmo porque é um salmo que fala sobre a proteção de deus e nós vamos estudar esse salmo hoje por isso já pega a sua bíblia e se una a nós antes porém deixa eu fazer um convite muito especial para você nós preparamos um site com todo carinho para que você aprenda mais e mais a palavra de deus estou falando do site bíblia mais ponto com ponto br nesse site você vai encontrar vários estudos da palavra de deus são vídeo aulas que você assiste depois você responde a um quiz com perguntas e assim você vai aprofundando seu conhecimento na palavra de deus acesse agora mesmo bíblia mais ponto com ponto br e se una a nós nesse momento de estudo e reflexão pegou já sua bíblia vamos hoje para o salmo 91 a minha bíblia já está aqui mas antes de começar a estudar esse salmo então eu quero mais uma vez convidar você para nós orarmos orarmos pedindo a benção de deus para o estudo da palavra se você puder fecha teus olhos e ora comigo eterno deus e bom pai muito obrigado pela chance de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos o teu livro sagrado queremos suplicar que o teu bom e santo espírito esteja com todos nós e que nos ajude agora a entendermos a tua mensagem abençoa pai os amigos que também nos assistem nesse momento que a tua bênção alcance a eles e aos seus familiares é a nossa oração em nome de jesus amém obrigado por ter orado comigo abriu já sua bíblia a minha já está aqui salmo 91 sob a sombra do altíssimo esse é o título que eles colocaram nesse salmo você sabe que esses títulos aqui não estão no original né isso aqui quando foram imprimir a bíblia eles olham para o contexto e colocam ali algumas frases que ilustram o conteúdo do salmo mas originalmente eles não tinham nenhum título mas esse título condiz com aquilo que vamos estudar hoje começa comigo no verso primeiro então que diz assim aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz ao senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza meu deus em quem confio hoje quando falamos em refúgio fortaleza essas palavras não não tem para nós a força que tinha para os personagens da bíblia quando falava-se em fortaleza pensava-se no local onde as pessoas se abrigavam geralmente construído no alto das montanhas uma fortaleza que dificilmente as pessoas acessavam uma fortaleza de onde as pessoas poderiam facilmente se defender valendo-se da lei da gravidade hoje hoje não temos essas fortalezas disponíveis em todo lugar você vai encontrar uma aqui e outra acolá mas essas fortalezas elas no tempo da bíblia expressavam algo muito especial essas fortalezas no tempo da bíblia elas representavam abrigo e proteção o salmista está pensando nisso ou seja, aquele que confia no altíssimo aquele que descansa à sombra do todo poderoso encontra proteção e refúgio no senhor ele continua no versículo 3 pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa você se lembra quando na infância muitas vezes gostávamos de prender passarinhos e a gente às vezes pegava ali a embaúba fazíamos ali um alçapão para prender os passarinhos espalhávamos ali um pouco de milho ou canjiquinha e os passarinhos quando vinham a arapuca caía e prendia as aves inocentes quantas crianças fizeram isso, né? eu também fiz isso na infância e todas as vezes que eu leio essa passagem e falo do laço do passarinheiro eu fico pensando nas armadilhas que às vezes o diabo coloca para nos levar ao pecado nos levar à destruição o salmista está dizendo que quando nós confiamos no senhor ele nos livra do laço do passarinheiro nos livra da peste perniciosa ou seja, o senhor é aquele que nos guarda do pecado constantemente o diabo tem armado ciladas para o povo de Deus a bíblia o descreve como um leão que ruge procurando a quem devorar e se nós não estivermos sob a sombra do altíssimo facilmente poderemos cair nas armadilhas de satanás nos laços que ele coloca para nos afastar de Deus e nos levar ao pecado o salmista continua além de sermos guardados do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você estará seguro a sua verdade é proteção é escudo agora a imagem que o salmista evoca é de uma galinha cuidando dos seus pintinhos assim como a galinha estende suas asas para proteger os filhinhos os pintinhos o senhor também nos protege e nos guarda e o salmista diz que é esta verdade que é escudo que é proteção a verdade do senhor ela nos protege ela nos guarda a mentira nos afasta de Deus e nos leva ao pecado mas a verdade nos leva a obediência e a santificação é por isso que Jesus disse conhecerei a verdade e a verdade vos libertará a verdade de Deus tem o poder de proteger tem o poder de libertar ela é proteção ela é escudo mas ela também liberta por isso precisamos dessa verdade todos os dias no versículo 5 você não terá medo do terror noturno nem da flecha que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas nem da mortandade que assola ao meio dia Deus nos dará proteção nos dará coragem o verso 7 é um dos mais conhecidos caiam mil ao teu lado dez mil à tua direita e você não será atingido somente com os teus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios imagine o soldado dentro de uma batalha caiam mil ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não serás atingido esta cena o salmista vê ele envolvido numa batalha os soldados gladiando ao redor todos são atingidos e morrem mas ele está protegido pela mão do todo poderoso somente com os teus olhos verás e Deus vai operar o livramento interessante quando vamos para o livro de Tiago no novo testamento Tiago diz que aquele que é nascido de Deus ele vence o maligno o que é nascido de Deus Deus o guarda e o maligno não lhe toca aquele que nasceu do Senhor o diabo não pode tocar Deus não pode colocar o dedo em você sem a permissão divina melhor o diabo não pode colocar o dedo em você sem a permissão divina aquele que nasce do Senhor Deus protege Deus o guarda esta é uma grande verdade no mundo espiritual porque o diabo constantemente está querendo nos levar a destruição a morte mas nós podemos ser guardados e protegidos pelo Senhor Deus nos protege e nos guarda Deus envia seus anjos para estarem ao nosso redor e nos livrar das armadilhas das tentações que Satanás coloca em nosso caminho por isso a palavra de Deus tem que ser estudada todos os dias para entendermos suas verdades o salmista continua você disse o Senhor é o meu refúgio versículo 9 você fez do Altíssimo a sua morada nenhum mal lhe sucederá praga nenhuma chegará a sua tenda nenhum mal vai suceder a praga não chegará a nossa tenda a nossa casa e ele diz aqui no versículo 11 porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos agora o salmista fala da proteção que chega até nós através dos anjos do Senhor você vai se lembrar que esse texto foi um texto usado pelo próprio Jesus Cristo quando estava lá no deserto da Judéia e o diabo veio para tentá-lo em algum momento Jesus respondeu de que ele não seria não cairia nos engodos de Satanás mas melhor foi Satanás quem citou esse texto né quando Satanás tentou Jesus para que ele se lançasse do alto do pináculo do templo o diabo cita esse texto pois até os anjos dará ordem para que te guardem então se isso está prometido você pode se jogar daqui nenhum mal vai te acontecer mas Jesus sabia que isso seria presunção colocar-se num local de perigo arriscar a própria vida para então clamar pela guarda e proteção do Senhor seria presunção por parte de Jesus e Jesus não caiu nessa cilada nessa arapuca de Satanás Jesus não se submeteu a sugestões de Satanás porque ele estava em íntima comunhão com o Pai Celestial mas veja o diabo para enganar cita mesmo as escrituras como fez lá no deserto da Judéia o Salmo continua com lições espirituais preciosas ele diz que os anjos serão enviados para nos proteger e nos guardar os anjos de Deus estão constantemente ao nosso redor os anjos são enviados à terra para nos proteger e para nos guardar na realidade o primeiro presente que nós recebemos de Deus no nosso nascimento é um anjo que vai nos acompanhar por toda a nossa história muitos o chamam de anjo da guarda esses anjos do Senhor são enviados dos céus para estarem constantemente ao nosso lado nos livrando dos perigos nos livrando das tragédias nos livrando dos ataques de Satanás e se nós vivemos em companhia do Senhor se nós andamos com ele todos os dias esses anjos nos guardarão e nos protejam sempre nos protegerão sempre eles estão a mandados do Senhor no versículo 12 o Salmo estourou eles os sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma sim os anjos vão nos guardar para que nós não tropecemos em nenhuma pedra para que nós não caiamos no versículo 15 ele ora ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele e o livrarei e o glorificarei na sua angústia eu estarei com ele porque o Salmo 91 é um Salmo tão especial porque ele fala de proteção em meio a angústia e você sabe que uma grande angústia se aproxima e todos os filhos de Deus os fiéis filhos de Deus passarão por essa angústia o profeta Jeremias no capítulo 30 descreve essa angústia como sendo a angústia de Jacó Jeremias 30 verso 5 a 7 por quê? porque os fiéis filhos de Deus experimentarão nesse tempo final da história uma angústia parecida com aquela que Jacó experimentou no livro de Gênesis e quando olhamos para a experiência de Jacó nós entendemos o porquê dessa angústia nesse tempo final você se lembra Exaú vinha marchando contra Jacó e ele trazia consigo 400 homens de guerra ele tinha a intenção de matar Jacó Jacó havia enganado Exaú Jacó havia enganado seu pai e fugira para salvar a vida mas agora Exaú o alcança Jacó acha que a sua morte está próxima e o que faz Jacó ele luta com Deus ele luta com Deus em busca do perdão e da reconciliação ele vai em busca da paz espiritual mas ele não encontra e ele se agarra ao Senhor fisicamente literalmente e ele diz eu não deixarei ir se não me abençoares essa luta que Jacó vivenciou em Gênesis 30 33 ela nos ensina também que nós precisamos de lutar com Deus hoje nós precisamos nos apegar ao Senhor para vencermos como Jacó venceu então Jacó ele se angustiou porque ele sabia que Exaú se aproximava ele poderia morrer e ele não tinha certeza do perdão divino ele sabia que se ele perecesse sem alcançar o perdão e a paz com Deus ele estaria comprometendo sua vida eterna hoje nós vemos nesse texto que os salvos também passarão por uma angústia semelhante ou seja quando ameaçados num futuro próximo a grande pergunta será todos os nossos pecados foram confessados a Deus a nossa vida está em harmonia com o Pai Celestial Jacó também se angustiou porque ele tinha medo que a sua família sofresse por causa dos seus erros a essa altura Jacó já tinha treze filhos e para que a sua família não sofresse pelo pecado que ele havia cometido ele pegou a todos e colocou lá no final do acampamento e enviou vários presentes para tentar apaziguar a ira de Exaú queria proteger sua família temia que eles sofressem por causa do pecado que ele havia cometido nesse tempo final da história nós também iremos estar incertos a respeito do bem-estar dos nossos queridos será que as pessoas que nós amamos estão todas no caminho do Senhor será que as pessoas que nós queremos bem viver no céu estão trilhando o caminho que nós estamos trilhando isso também vai gerar angústia Jacó temeu por sua vida temeu pelo bem-estar dos queridos e temeu se algum pecado havia ficado ainda sem ser confessado é por isso que é importante em nossas práticas espirituais todos os dias nos colocarmos de joelhos e confessarmos nossos pecados ao Senhor não vá sequer uma única noite para a cama sem ter ajustado sua vida com Deus não vá dormir uma única noite sequer sem ter a certeza de que o Senhor o perdoou de que a sua graça o cobriu e de que você agora está pronto para o descanso porque o Senhor o perdoou a graça dele o alcançou a promessa desse salmo é de que no momento da angústia nós seremos ouvidos e ele vai nos livrar e ele vai nos proteger o versículo 15 nos diz ele me livrará e eu responderei na sua angústia eu estarei com ele eu o livrarei e o glorificarei interessante como a gente aprende com cada expressão da Bíblia eu o livrarei e o glorificarei você sabe que na escatologia bíblica haverá o tempo de angústia de Jacó mas em seguida a esse tempo Jesus voltará e transformará seus filhos e a glorificação que nós iremos receber ela se dará justamente na volta de Jesus quando Deus promete em sua palavra eu o livrarei da angústia de Jacó e o glorificarei está falando aqui do momento da glorificação da volta do Senhor quando esse corpo corruptível se revestir de um incorruptível e esse corpo mortal se revestir da imortalidade isto é a glorificação na Bíblia o salmo está falando de um momento de livramento final quando Deus então vai glorificar todos os salvos e essa glorificação além dessa transformação física fala também da natureza pecaminosa que hoje nós carregamos e será arrancada de nós nós teremos essa natureza carnal sendo arrancada de nós nós não mais teremos desejo do pecado não mais teremos tendência para o pecado seremos completamente iguais a Adão e Eva quando eles foram criados santos pelo Criador é isso que a Bíblia fala sobre glorificação e o salmo termina então no versículo 16 quando diz vou saciá-los com longevidade e lhes mostrarei a minha salvação sim depois da glorificação virá a longevidade ele nos promete saciar com longevidade e nos mostrar sua salvação quando eu leio essa expressão que Deus vai nos mostrar sua salvação a minha mente se volta para o momento em que Simeão segurou Jesus nos braços e fez aquela linda declaração ó Senhor já pode despedir teu servo em paz porque os meus olhos viram a tua salvação ver a salvação significa ter uma experiência real com Jesus ele viu Jesus em seus braços ele viu a salvação que Deus havia provido para o povo de Israel é esta visão que nós precisamos ter o Senhor vai nos dar o Senhor vai nos dar a vida eterna vai nos saciar com longevidade e nós estaremos na presença do próprio Cristo e para todos sempre contemplaremos sua face veremos literalmente a salvação de Deus que salmo confortador ele fala da proteção de Deus num tempo de prova num tempo de dificuldade ele fala do quanto o Senhor deseja nos conceder vida eterna e ele fala também de salvação por isso que o nosso coração hoje se abra para recebermos de Deus a salvação e a vida eterna e isso acontece quando nós usamos a fé que ele nos deu para crermos e nos apegarmos às suas maravilhosas promessas você quer experimentar hoje essa proteção divina você quer hoje ver a salvação que vem do Senhor sim meu querido amigo minha querida amiga esta é a salvação que Deus quer que você se apodere dela nós precisamos pela fé abrir nosso coração e pedir que Jesus entre nele e faça morada só assim veremos a salvação do Senhor e experimentaremos em sua vinda a vida eterna ao seu lado vamos orar por isso hoje pai querido muito obrigado pelo esse salmo e pelas palavras lindas do mesmo que nós possamos confiar na tua proteção na tua guarda que nós possamos todos os dias andar nos teus caminhos e fazer a tua vontade que os teus anjos nos guardem nos protejam e que nós possamos em breve recebermos de tuas mãos a vida eterna na glorificação que teremos quando o Senhor voltar nos acompanha pai ao longo desse dia é a nossa oração em nome e por amor de Jesus amém e por amor ou 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 hum Legenda Adriana Zanotto